Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Vocês já viram o unboxing e hoje está na hora da gente falar do e-reader Amazon Kindle 4. Esse é o primeiro Kindle a chegar oficialmente no Brasil. Antigamente você já podia comprar ele para ser entregue no Brasil, ele era entregue sem problemas, mas tinha imposto, vinha direto dos Estados Unidos e agora a Amazon está mesmo aqui no Brasil. Então a gente finalmente tem o Kindle de verdade aqui. Ainda não temos todos os modelos, mas já temos esse primeiro, o que já é bem legal. O design dele. Dos primeiros para cá, quem se lembra dos primeiros e-reader Kindle, a gente sabe que eles eram pequenos, já eram práticos, mas eles ainda eram grandões, pelo menos perto desse daqui, que é uma coisinha incrível com apenas 170 gramas. Ele também é pequeno, como você pode ver ele cabe muito bem na mão, ótimo para ser segurado com uma só mão. Ele é totalmente simples, eu acho que mais clean que isso, só se ele não tivesse botões, que é praticamente o caso da versão touch, que ainda não chegou aqui no Brasil. Como eu falei, ele é ótimo para ser segurado em uma das mãos, ele tem a espessura de um lápis, então ele também é bem fino. Essa traseira aqui, ela é emborrachada, todo ele é de plástico, que é uma traseira emborrachada, que a gente tem um plástico fosco ao redor e também aqui na moldura. Aqui a tela também é coberta de plástico. Então, aqui atrás, temos aqui escrito Kindle, a gente tem aqui umas possíveis entradas de algum dock, não temos nada em cima. Aqui nas laterais, na bordinha, como já era de costume em outros Kindles, a gente tem os botões de passar e voltar a página, assim como desse lado também é a mesma coisa. A gente tem aqui os botões, nós temos um botão voltar, botão menu, um pad de navegação com um ok aqui no meio, menu e home. Temos a tela e aqui embaixo nós temos conexão micro USB, tem um LED de aviso e aqui a gente tem o botão de ligar dele. Resumidamente, é isso. Na frente a gente tem a tela J-Ink, que é o destaque de um e-reader, a gente fala um pouco mais sobre ela depois. Ela tem a tecnologia Pearl, tem 6 polegadas, trabalha com 16 escalas de cinza, tem definição de 600 por 800 pixels e o PPI dele é 167. Muito bom. As letras têm uma acuidade muito boa, são bem escuras e bem visíveis em um fundo super claro. Vou mostrar aqui para vocês, a gente está ligando. Vocês podem ver que as letras ficam muito boas. Mas em comparação com modelos de dois anos atrás, outros modelos e outras marcas que eu já peguei, a leitura melhorou muito, 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 muito. A diferença é que é gritante, a gente tem realmente uma tela aqui que parece com um livro, como eu falei, as letras estão mais escuras, com mais acuidade, é bem interessante. Falando da interface e da usabilidade. Mesmo parecendo tão simples, o Kindle tem um monte de função útil. Na hora da leitura, vamos ver aqui, por exemplo, entrando nesse aqui. Aqui, na hora da leitura, você pode acertar o tamanho do texto, alterar o tamanho da fonte. Então, vocês podem ver aqui que nós temos oito tipos de tamanho de fonte. Você pode deixar o livro mais grandão, para quem não enxerga direito. Você pode deixar ele bem pequenininho, para quem é louco. Temos tipos de letra, nós temos regular, temos condensado, temos sem serifa. Para quem prefere ler sem serifa. O espaço entre as linhas pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande. Vou aproximar aqui mais para vocês verem melhor. E nós temos as palavras por linha, que pode ser padrão, menos, para você que quiser ficar apertadinho. E mínimo, que ele fica super apertadinho. Tem a rotação da tela também. Ele não tem acelerômetro, mas ainda assim você pode escolher virar a tela, para você ler ele de lado, etc. Vou deixar aqui as definições padrão. Isso é bem interessante, principalmente para quem tem problema com leitura. Não estava mais lendo, porque não conseguia enxergar as letras. Aqui você pode acertar uma série de coisas. Como a gente viu aqui, os e-books estão disponíveis, todos apresentados em uma lista, não tem capa de livro, nem nada. Logo que você liga o aparelho. É uma interface simples, textual, toda em português, ainda bem. E para chegar nas informações, você precisa apertar o botão de avançar. Então, você está aqui, por exemplo, você quer entrar nesse daqui. Você clica para frente. Ele te mostra informações sobre o livro, se você quer comprar, se você quer ver, se você quer excluir, etc. Um monte de coisa. Se você quiser deletar, você aperta para trás e ele pergunta se você quer excluir. É uma interface bem simples de mexer. Você também pode escolher aqui a posição do livro, colocar ele em uma coleção. Você pode criar quantas forem necessárias, tipo de suspense, de livros técnicos. Você pode criar como se fossem pastas que a Amazon chama de coleção. Aqui na Home, é interessante que aqui a gente tem o menu. Você pode comprar na loja Kindle, pode exibir itens arquivados. São os livros que você já deixou guardadinho. O pesquisar é interessante porque ele pesquisa em toda a sua coleção de e-books. Isso é bem legal. Se você quer lembrar onde é que você viu uma frase, o nome de uma pessoa, etc. Você clica aqui no pesquisar, que é super importante. Você pode pesquisar aqui para digitar. E você também pode pesquisar nos seus itens, no Google, na Wikipedia, na loja do Kindle, num dicionário e ou ir para a web. São funções todas bem interessantes. Uma coisa que, por exemplo, você não tem num livro comum. A gente tem aqui procurar coleção, sincronizar itens. O que é sincronizar? Se você está lendo um livro no Kindle, no seu smartphone, você sincroniza ele com a internet. Quando você chega aqui no seu Kindle, o e-reader, você pega e sincroniza itens. Ele te deixa na leitura onde você estava. A gente tem aqui o experimental, que a gente tem um navegador bem esquisitinho. Vou mostrar para vocês aqui. A gente tem um navegador que funciona devagar, quase parando, por causa da tela, mas ainda assim é interessante. A gente também mexe na rotação da tela e a gente também dá uma olhada nas configurações. Dendo aqui o que tem configuração, você pode deixar ele em modo de avião, desligar tudo, checar quais as redes Wi-Fi, porque sim, o Kindle 4 tem Wi-Fi. Aqui o seu registro, com quem você, o nome de quem está registrado. Você pode escolher um nome para o dispositivo, informações dele, o idioma. Você pode enviar um e-mail para o Kindle e os arquivos são entregues direto dentro dele. Tem uma senha, se você quiser você pode proteger ele com senha, para ninguém ver o que você está fazendo. Controles parentais, você pode ver quais livros seu filho pode ver, etc. Ora, dicionários, isso aqui é bem interessante, eu já mostro melhor para vocês depois. A gente tem dicionário em inglês e tem dicionário em português, isso é bem interessante. Redes sociais, você pode se conectar, aqui não vai mostrar direito. Você pode se conectar ao Facebook e ao Twitter e compartilhar depois trechos de livros que você gostou, etc. Destaques populares, no meio do livro, se você deixar isso ligado, ele mostra passagens, coisas grifadas com maior frequência pelos outros usuários do Kindle, da plataforma, etc. Então, você tem lá, orgulho e preconceito, tem uma frase lá que muita gente destaca, você fica sabendo. Notas públicas também são as notas que as pessoas tornam públicas dentro do livro. Então, pega um parágrafo e a pessoa fala lá, puxa, não gostei desse parágrafo, porque não sei o que, etc. Isso também pode ficar ligado. Aqui a gente também tem um backup de anotações. Então, você faz anotações no meio do livro, essas anotações são backupeadas para a nuvem da Amazon. Então, isso fica guardado na internet, você não perde. Atualização de página, que é para mexer em configurações da tela de Ink. E aqui você pode colocar a sua informação pessoal para as pessoas, caso encontrem, saberem para quem elas podem devolver. Agora vamos mostrar um pouco mais aqui sobre as coisas que a gente estava falando. Uma das boas vantagens que a gente tem no e-reader sobre um livro é o fato da gente poder fazer anotações. Então, aqui, só mostrando o menu, a gente tem que comprar na Kindle, comprar o livro agora, alterar o tamanho da fonte, descrição, pesquisar dentro desse livro. O que é mais interessante é, se você começa a colocar aqui o sensor, o que acontece? Encostou aqui na palavra run, aqui embaixo ele rapidamente já coloca para você o que significa a palavra run. Então, se você colocar uma palavra em português, a mesma coisa. Isso é um sistema offline, você não precisa estar na internet por isso, é bem interessante. Se você quiser escolher, escrever uma nota ou grifar, você aperta aqui no meio. E aí, você dá cancelar, só um minuto. Ah, então tá. Você pega... Eu esqueci exatamente o que eu estava fazendo. Mas... Nós vamos ver aqui. Então... Ah, a gente não tem para o conteúdo de amostra. Então, eu vou mostrar para vocês um outro livro que a gente tem aqui. Então, por exemplo, se você gostou de um canto aqui, você pressiona aqui, iniciar destaque. Você pode grifar um pedaço do livro e deixar aqui grifado, ele vai ficar guardado, vai ser becapeado, a mesma coisa. Além disso daqui, a gente pode fazer anotações. Aqui, já tinha um pedaço aqui. Mas, então, você vem aqui. Selecionou um pedaço, clica em cima e escolhe aqui embaixo, criar nota. Aproveita e fala também desse teclado. Ele é um sufoco para escrever. A gente pode ver que ele é rápido, mais rápido do que eu já tinha visto em outros readers. Mas, vocês podem perceber que é muito complicado. Ele tem aqui símbolos e tudo mais. Ai, mas é um horror você escrever, por exemplo, o e-mail inteiro. Você fecha o teclado e aqui o que você pode colocar? Salvar a nota, você pode limpar, cancelar. Você pode compartilhar. Você pode escolher. Ele está fazendo aqui. Compartilhou com as pessoas no Kindle, no Facebook e no Twitter. É bem interessante também. O backup dessas notas, que é uma coisa muito importante, por exemplo, para quem faz pesquisa. Ele fica aqui, meus recortes. Ele mostra para você o que você sublinhou, o que você destacou, o que você anotou. Você pode acessar esse arquivo no seu computador e ter uma... Já está numa listinha digital tudo o que você fez, anotou. O que é ótimo para quem está fazendo TCC, tese de mestrado, de doutorado. É muito, muito fácil. Falando só um pouquinho mais de usabilidade, como a gente falou, o teclado é difícil de mexer. Por quê? Por causa desse pad de navegação, que é realmente bem complicado. Eu estou com essas unhas maiores aqui agora. Não critiquem que eu estou com essas unhas maiores aqui. É bem complicadinho de mexer. Essa traseira emborrachada ajuda na pegada, mas não impede que ele deslize facilmente. Então, o ideal sempre é adquirir uma capinha, adquirir película para manter ele super seguro. Ajustes gerais é bem bom, como eu já falei, para quem tem problema de visão, para sua vozinha, para seu pai que não enxerga mais direito, etc. Falando um pouco agora aqui da plataforma da Amazon. A Amazon gosta muito que o atendimento deles seja praticamente perfeito. Então, você pode ler os livros da Amazon em praticamente todas as plataformas digitais. Além do reader do Kindle e dos outros modelos que tem de Kindle, você pode ler no tablet, que é o Kindle Fire deles, que ainda não veio para o Brasil. Mas você também pode colocar no Mac, no Windows, no Android, no iOS, no Windows Phone e até no BlackBerry. Você pode ler os livros que você comprou. Por causa da tecnologia, o SperSync, você pode manter, como eu disse, o livro sincronizado em todos esses aparelhos. Também bem interessante. Se você quiser ler em qualquer lugar e não tem aquele seu smartphone disponível, você pode ler pelo Kindle Cloud Reader, onde você pode abrir também os livros que você comprou direto na internet. Nesse Cloud Reader também, no serviço de nuvem da Amazon, ele guarda todos os seus livros, inclusive arquivos pessoais que você coloca aqui. Então, se você colocou, sei lá, o seu TCC aqui para ler depois, ele também backupia isso. E se você perder isso ou perder no seu computador, você tem uma cópia guardada lá. Isso também é bem interessante. Se você sente falta de passar pela livraria, não gosta de comprar um livro sem dar uma conferida, você pode baixar amostras do livro. Vou aproveitar também aqui o que eu estou falando, né? Vamos ver a lojinha aqui da Amazon. Aqui a gente já tem coisinhas de capas, etc. Aqui eu estou na versão da conta em inglês, mas na versão em português ele oferece livros em português. Ele te dá sugestões, etc. Dá um monte de coisa. Atendimento ao cliente. A Amazon trata muito bem os clientes, eles são realmente muito solícitos. Se der um problema com o seu aparelho, estiver na garantia, a Amazon troca o seu aparelho sem nem perguntar, mesmo que a culpa da quebra tenha sido sua. Entretanto, gostaria aqui de relatar que eu tinha um Kindle, um modelo mais antigo, ele caiu no chão e a tela estragou. Eu falei com, tentei falar com a Amazon, eles não tinham assistência técnica no Brasil para consertar, eles não consertam Kindles, ou eles trocam, eles falam para você jogar fora e te dão um desconto para comprar um novo, que foi o que eles tentaram me fazer. O fato de não ter uma assistência técnica aqui no Brasil, não ter gente especializada para responder, etc, foi uma coisa que acabou me decepcionando um pouco. Continuando aqui, formatos aceitos. O formato comum do Kindle, de todas as plataformas, é o AZW. O AZW é uma versão de um outro formato chamado MOBI, só que com proteção anti-pirataria. Esse AZW é um formato simples, mais simples do que o EPUB, que é o formato considerado padrão no mercado de e-books. Entretanto, a Amazon não permite que o Kindle leia EPUB, e se você quiser, você tem que fazer uma conversão super chata, etc. Quando em conversão, a Amazon permite que você converta, pelo próprio site da Amazon, com o aplicativo chamado Send to Kindle, converta arquivos em doc, imagens e PDF, direto para o formato MOBI. Ele só não faz isso com o DMT e EPUB. Ele lê PDF, normal, se você quiser colocar nele, mas eu não indico, porque essa tela não é muito boa para isso. Ele também converte RTF, também é importante. E esse Send to Kindle, você coloca lá, ele já converte e manda Wi-Fi, sem fio, direto para o Kindle. Também é uma ótima vantagem. Se você tiver, inclusive, o EPUB, é mais complexo. Se ele tiver DRM, você tem que quebrar o DRM, que é uma coisa que a gente não indica, mas isso pode ser feito. Você precisa usar um aplicativo chamado Calibre, que ele é gratuito e você tem que converter ele para MOBI. É realmente uma confusão. Então, também é bom lembrar que esses documentos que você for transformar, que você for converter, não vão ficar tão bons quanto os arquivos normais. Então, a leitura pode ficar prejudicada. O melhor mesmo é sempre usar o formato nativo. Além dessa salada toda, o Kindle também aceita HTML, JPEG, UMOBI, PRC, OZW3, GIF, PNG e Bitmap. Alguns precisam de conversão, mas ele aceita tudo isso. É útil, por exemplo, esses de imagem para você ler mangá. Mangá, que é uma coisa em preto e branco, fica muito legal você ler no Kindle, principalmente com essa tela mais escurinha. Uma das vantagens do e-reader, falando aqui de bateria e armazenamento, é a bateria. Por causa dessa tela, a bateria do Kindle pode chegar a mais de um mês com leituras diárias de duas horas, com o Wi-Fi desligado. Por que acontece isso? Porque a gente tem essa tela aqui chamada de tinta eletrônica, Ink. Como vocês podem ver, ela não tem luz e ela parece muito mesmo com uma folha de um livro, uma folha de papel. O que acontece? Essa daqui é uma tela feita realmente com tinta. São bolinhas de tinta que estão imersas num campo de óleo. Quando eles precisam que fique preto, um campo magnético vira o pretinho para cima. Quando eles precisam que fique branco, vira o branquinho para cima. E assim você tem essa tela. Então, o Kindle só, o e-reader só, gasta energia quando você muda de página. Então, por exemplo, aqui você está mudando de página, gastou energia. Aqui não está gastando energia nenhuma. Aqui nesse momento, gasta energia. Então, é por isso que acaba durando tanto a bateria. Já no armazenamento, não é maravilhoso. Ele vem com 2 GB de espaço interno, com 1.25 GB disponíveis para o usuário. Pode parecer ruim, mas como o formato é um mob e é um formato muito leve, você pode guardar mais de 1.400 livros, que é para lá do suficiente para alguém que precisa andar com o Kindle por aí. Por favor, não exagerem. Mesmo assim, seria legal se ele tivesse uma possibilidade de uma expansão de memória com cartão micro SD, porque aí a gente poderia colocar mais imagens para lê mangá, essas coisas, quadrinhos. Seria mais legal. Obviamente, nos Estados Unidos, o Kindle é mais barato, mas ainda assim, a gente já tem ele aqui, o que já é bem interessante. Se você reclama que o e-book está caro, apesar de terem alguns caros, que geralmente são os lançamentos, a gente tem na loja da Amazon no Brasil, são mais de 1.300 e-books que custam menos do que 5 reais, 650 gratuitos e mais de 1.800 abaixo de 10 reais. É muito livro, você nem precisa se preocupar, mas é bem provável que esses preços caiam com a chegada, assim, do... a chegada de mais players no mercado. Eu não vou falar o que vem na caixa, porque vocês já viram, é um cabo e um manual, se vocês quiserem ver, vocês vão lá no nosso unboxing. Para quem que é? Ele é para quem gosta muito de ler livro, por quê? Ele custa caro, aqui no Brasil ele está custando 300 reais e o pessoal pode preferir um tablet, que para muitas pessoas é bem melhor. Só que, para quem gosta mesmo de ler, o e-reader é sempre a melhor solução. Então, os prós dele. A tela é de excelente qualidade, de ink, tem um enorme acervo de livros digitais da Amazon, inclusive alguns gratuitos. Ele faz o backup dos e-books e documentos pessoais num serviço da nuvem, super legal. E tem o Wi-Fi com acesso à busca na internet e um navegador experimental. Os contras. Ele não aceita o formato aberto e mais utilizado, que é o e-pub. Não tem como expandir a memória, ainda é caro no Brasil e não tem uma assistência técnica que seja muito decente. Se passou da garantia de um ano e você não tiver, se você tiver quebrado o seu Kindle, você não tem o que fazer com ele, porque não tem como consertar o coitado. Eu sei e eu choro até hoje pelo meu. Então, finalmente, cerrando, que essa resenha já ficou bem grandona, mas é um aparelho muito interessante, pode parecer simples, mas não é. Nós ficamos aqui com o e-reader Amazon Kindle 4. Finalmente. Tchau. 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 Tchau.